O Zé tratava dela, quer dizer, com um carinho, com uma ternura, com um cuidado, com uma atenção. Porque uma pessoa olhava para aqui e dizia que maravilha, que beleza, que coisa bonita. Portanto, fomos apanhados assim, eu própria fiquei e estou. Está-me a ser muito difícil estar aqui hoje. Já não me enervam muito as câmaras, mas hoje, francamente, estou nervosa, porque estou indignada com tudo o que se está a passar. Indignada mesmo. Mas alguma vez, por exemplo, agora ouve-se muito falar de que a Betty se queixava muito com alguns amigos de estar, que o José era agressivo. Alguma vez? Nunca. Nunca. Diretamente com o Zumbia, não. Nunca ouvi. Nunca, nunca ouvi. Nunca ouvi. E o próprio do Abel Dias, de quem eu sou amiga também, e que já disse publicamente, mais do que uma vez, que me avisou a mim, avisou-me, já a queixa estava feita. Portanto, o Abel disse-me o que se estava a passar agora muito, muito recentemente, porque nunca me tinha dito nada. Nunca. Por isso é que eu fui completamente apanhada de surpresa. Aliás, eu tinha sido convidada para o batizado, não fui? Tu foste? Fui. Não sei, não sei. Não sei o que diga, João. É assim que se faça justiça. Se é verdade, eu condeno. Claro. Mas condeno. E para mim, apesar de ser amiga dele e de gostar muito, muito, muito do Zé, ficarei a olhar para ele de uma outra forma. Ah, isso não tenho dúvidas em eu dizer aqui e digo a qualquer pessoa e até a ele. Porque é um crime que eu condeno mesmo e que acho que é... Que devemos todos condenar e denunciar. Exatamente.